E agora você vai aprender a construir o RECO RECO! Para fazer o RECO RECO, nós vamos precisar de alguns materiais que não são tão difíceis de encontrar. O conduíte, que é esse tubo utilizado em construção de casas, com detalhe. Nós vamos precisar do conduíte grosso e do fino, duas medidas diferentes. Nós vamos precisar também de uma chapinha, pode ser de borracha, ou de madeira, ou isopor. Essa aqui que eu peguei, é uma chapinha de EVA. Nós vamos precisar de uma caneta, nós vamos precisar também de durex. Não precisa ser durex colorido. E vamos precisar de uma tesoura. Então vamos lá? Mãos à obra, né gente? Nós vamos fazer o RECO RECO e vamos utilizar dois pedaços de conduíte. Então eu vou cortar dois pedaços aqui, olha, de tamanho parecido. E que também são parecidos com a chapinha que eu tenho. Tá? Vou marcar mais ou menos aqui. Pego a minha tesourinha, com muito cuidado. Eu vou cortar o conduíte, de um tamanho parecido com aquele outro que eu já tenho aqui, olha. Então eu vou marcar, vou apoiar na mesa e vou, com a ponta da tesoura, fazer uma força aqui. E aí depois que eu iniciei esse corte, olha só, é fácil, né? Eu posso até romper ele com a mão. Aí, uma coisa muito importante, gente, é pegar a tesourinha e acertar toda a parte aqui da pontinha dela. Pra que não fique, olha, nenhuma parte cortante, perfurante, tá? Vai com muita paciência, não precisa ter pressa. O jeito que eu gosto de usar a tesoura aqui, gente, é no sentido anti-horário. Você sabe como que é o anti-horário? Ao contrário daquele do ponteiro do relógio, né? Por que, gente? Se eu usar o contrário aqui, nesse sentido, o jeito que a lâmina é colocada aqui atrapalha o corte. Então, olha só, eu faço nesse sentido aqui. Aqui, tá? Anti-horário. E aí é possível deixar bem certinho, tá? Será que tá parecido? Tá bom, né? Tá ótimo, ó. Não tá muito igual, não, mas não precisa, tá, gente? Esse instrumento não tem muito segredo. E agora eu preciso encaixar esses dois tubos aqui, ó. Nessa chapinha. E como que eu vou fazer isso? Posso usar cola quente? Posso, posso sim, né? Mas hoje eu quero usar o durex. Então eu vou usar o durex colorido. Não precisa ser colorido, né, gente? Eu vou usar o durex colorido porque aí fica mais bonito. Vou deitar esse conduíte aqui. E vou dar a volta aqui, ó, pro durex abraçar toda a chapinha. Será que tem um outro material que dá pra fazer, gente? Será que tem um chinelo velho que dá pra cortar? Uma madeirinha, né? Vamos colocar aqui uma outra cor aqui, ó. Pra deixar esse instrumento bonito. Acho que o verde, hein? O verde vai ficar legal. Já passei o azul aqui. Vou passar agora o verde. Pra fixar esses dois tubos. Ah, muito simples, né, gente? Esse instrumento já está praticamente pronto, ó. O reco-reco. E aí, olha só a caneta. Não precisa estar uma caneta boa mais, né? Pode ser uma caneta velha que você vai raspar. E aí, eu pedi pra fazer com medidas diferentes de conduíte, justamente pra dar um som diferente, né? E aí, gostou do reco-reco? É muito fácil de fazer, não é? E aí, G1, 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 G2, G1, 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 G1